O Diorama demorou quatro anos para ficar pronto e surgiu de um projeto de extensão no campus da UFPR em Jandaia do Sul. O principal objetivo é ajudar alunos de escolas públicas a entender como funciona por dentro de um processador de um computador. Carlos Roberto Belletti é um dos professores que idealizou o projeto e conta que a ideia surgiu a partir de uma brincadeira com a mãe. Eu costumo até brincar, né, que muitas vezes mãe não entende muito de computador. Então minha mãe sempre, quando às vezes desligava, simplesmente desligava o monitor e falava, ó filho, quebrou o computador, né. Muitas vezes era um mau contato que tinha na peça, no próprio monitor, né, ou ele tinha hibernado o computador. E é comum a gente ter na população essa falta de conhecimento sobre, não chega nem a ser arquitetura de baixo nível, né, mas de conhecimento de hardware mesmo, né, das pessoas saberem qual o funcionamento de um monitor, por que que desligou esse monitor, por que que o computador às vezes desliga, por que que ele trava. Então ele busca levar esse conhecimento de computação, né, de tecnologia para a população e especificamente para as escolas e colégios de Jandai do Sul e região. Atualmente o projeto já está finalizado e são realizadas diversas intervenções públicas em escolas e até em bancos. O diorama, que antes tinha uma sala fixa em uma escola pública, hoje roda por toda a cidade. Além de trazer informações sobre o computador, ele também ajuda a divulgar o campus de Jandai do Sul. Muita gente ainda não sabe do funcionamento da UFPR em Jandai do Sul. Então, em todas as apresentações, em todos os eventos, a gente busca falar, né. Nós somos a UFPR, né, mas não estamos em Curitiba, não estamos na capital, estamos em Jandai do Sul, no interior do Paraná. A iniciativa já ganhou dois prêmios, em 2015 e em 2016. Além disso, ela faz sucesso entre os alunos que costumam ser bastante curiosos. Por serem de diferentes idades, a linguagem precisa ser adaptada, mas o fascínio é sempre o mesmo. É muito bacana, né, então você imaginar uma sala de aula sendo um computador, né, como se fosse o gabinete de um computador. É algo assim que as crianças, no primeiro momento, elas têm um fascínio muito grande, né. Então, uma memória RAM que tem cerca de 15 centímetros, ela ficou com dois metros de altura. Então, você olhar, a primeira impressão que a gente nota, principalmente nos alunos, é o fascínio e o encantamento. Então, eles olham e falam, nossa, que legal, o que é isso? E daí surge o interesse e a gente vai, com essas visitas guiadas e essas intervenções, a gente vai trabalhando e vai falando com eles, né, apresentando os conceitos computacionais, os conceitos de um computador de modo geral. Então, vamos lá.